Olá amigos, muito bom dia a todos. Começamos mais uma semana, hoje segunda-feira, dia 22 de novembro de 2021. O AgroLink News já está no ar, eu sou o jornalista Lucas Rivas e hoje nós vamos trazer muitas informações sobre o que está movimentando o agronegócio brasileiro, com destaque para as exportações do café brasileiro para os Estados Unidos. Ainda vamos falar sobre a produção de seda no estado do Paraná, tendo as cotações do mercado agrícola, a previsão do tempo também, um novo programa do governo para reduzir a fome no Brasil e muito mais. Em agrolink.com.br você fica por dentro de todas as notícias que movimentam o setor do agronegócio. Acessando o nosso portal você vai saber que o estado do Mato Grosso registrou o menor volume exportado de carnes desde 2018. Prejuízos na lavoura, uma planta de buva, atenção, pode produzir 200 mil sementes. Também a notícia no nosso portal que a citricultura registra uma alta de quase 10%, isso na geração de empregos. Boas notícias, portanto, vindas do agronegócio brasileiro. E nós abrimos esta edição falando sobre o café. É que o grão brasileiro está tendo uma boa aceitação no hemisfério norte, mais especificamente nos Estados Unidos. O país comprou recentemente 20% da produção brasileira e quem nos conta os detalhes é a repórter Aline Merladete. Muito bom dia, Aline. Olá, bom dia, Rivas. Hoje vamos falar sobre os embarques do café nacional. De janeiro a outubro deste ano, os cafés do Brasil foram exportados para 119 países, representando uma receita de quase 5 bilhões de dólares. O montante negociado é 7% superior ao registrado nos mesmos 10 primeiros meses do ano passado. O principal destino do café brasileiro segue sendo os Estados Unidos, que comprou quase 6,5 milhões de sacas, totalizando quase 20% dos embarques nacionais. Na sequência, aparece a Alemanha, que importou quase 5,5 milhões de sacas de 60 quilos. Itália, Bélgica e Japão completam os principais destinos do café brasileiro. Rivas. E já que nós estamos falando sobre café, vamos então para Minas Gerais. É que a sucessão familiar tem garantido o destaque da produção no Estado. O repórter Marcelo Varela nos conta os detalhes. Os 88 anos de idade não são obstáculo para que uma produtora rural de Varginha, no sul de Minas Gerais, mantenha disposição para as atividades no campo. Numa propriedade de 20 hectares, Dona Maria Isolina de Souza é referência numa família que investe na produção de café. É um caso exemplar de sucessão familiar no campo. Hoje, o trabalho é desenvolvido junto com os filhos e netos. Dona Maria começou na atividade ajudando o pai quando ainda cuidavam de um rebanho leiteiro na fazenda Mato da Onça. Atualmente, a pecuária não é mais desenvolvida no local. Além do café, na propriedade são cultivadas pequenas lavouras de grãos. Maicon de Souza, de 25 anos, é o neto mais novo da Dona Maria Isolina, que trabalha com a produção de café na propriedade. Ele conta que são oito pessoas da mesma família trabalhando na lavoura. Isso já vem do meu bisavô, que foi o primeiro a começar a mexer com o café. Aí depois passou para a minha avó e veio seguindo. Aí meu pai pegou, foi seguindo os passos também. Aí agora hoje eu e minha irmã também estamos acompanhando eles, trabalhando na lavoura também. Tudo é muito bem dividido. De acordo com o produtor, Dona Maria Isolina não abre mão de ajudar, principalmente na hora de secar o café no terreiro. Ela trabalha na lavoura ainda e mexe o café no terreiro. É o serviço ela que gosta de fazer. O serviço terreiro, essas coisas de trabalhar com o café no terreiro, ela mesma que faz. Faz aproximadamente 30 anos que os técnicos da Emater, em Varginha, prestam assistência na propriedade da Dona Maria Isolina. Além dos trabalhos na lavoura, foi na fazenda Mato da Onça que a Emater construiu o primeiro tanque de evapotranspiração na zona rural do município. Conhecido como Tevap, ele é um sistema ecológico de tratamento de esgoto doméstico para evitar a contaminação de nascentes, córregos, rios e do lençol freático. A produção de café da fazenda Mato da Onça é de 300 sacas por ano vendidas para cooperativas da região. Eu sou Marcelo Varela. Obrigado pela participação aqui no AgroLink News. E agora, na semana passada, o governo federal lançou o programa Brasil Fraterno Comida no Prato. O projeto visa incentivar a adoção de alimentos para entidades socioassistenciais e bancos de alimentos com o objetivo de reduzir a fome no país. O Ministério da Agricultura, o Mapa, é um dos articuladores deste programa. Durante a cerimônia de lançamento, foram assinadas portarias, uma que regulamenta a rede de bancos de alimentos e a outra que cria o selo e lança o manual operacional. Durante a cerimônia, o ministro da Cidadania, João Roma, destacou a importância de o Brasil combater a fome. No caso especial do nosso Brasil, que nós tantos nos orgulhamos, que tem um território magnífico, um povo maravilhoso e solidário. Esse país que nos enche de orgulho com o vetor de desenvolvimento, em especial com a sua vocação para o agronegócio. Um país que alimenta mais de um bilhão de pessoas do planeta. Um em cada cinco pratos de comida no mundo é fornecido pelo Brasil. E mais de 30% do que nós produzimos é desperdiçado. Está claro que não há escassez de alimento no nosso Brasil. Então, como ainda agora, no século XXI, onde falamos de conhecimento, dos paradigmas tecnológicos, ainda estamos convivendo com esse flagelo de pessoas passando fome. É inadmissível. Portanto, todas as ações têm que ser voltadas para superarmos essas pautas. Através do programa, o governo acredita que vai diminuir o desperdício de alimentos. Antes mesmo deste lançamento, a rede de bancos de alimentos do Brasil já distribuiu mais de 70 mil toneladas de alimentos e beneficiou quase 4 milhões de pessoas. Até o mês de outubro, olha só, foram doados 42 milhões de reais em alimentos. Os detalhes do programa estão no site do governo federal. E esta, então, mais uma ação da União para erradicar a fome no país. Vamos agora saber como fica o tempo. Manhã de segunda-feira, vamos até o portal AgroLink barra Agrotempo. A previsão com ele, Gabriel Luan Rodrigues. Muito bom dia. Olá, Lucas. Muito bom dia. Bom dia para quem está no campo, para quem está na cidade. A semana começa com aumento nas áreas de tempo firme no centro-sul do país. Isso devido à permanência de uma região de alta pressão remanescente da última frente fria que passou na semana passada. Esse tempo firme vem ocorrendo já desde o final de semana e isso favorece a maior incidência do sol e, consequentemente, o maior aquecimento. Então, vamos ter um dia quente desde o Mato Grosso do Sul até o Rio Grande do Sul. A perspectiva é de que as temperaturas máximas cheguem aos 37 graus na parcela central do estado gaúcho. Uma outra possibilidade também para a região sul é a aproximação de uma frente fria oceânica, que poderá provocar algumas pancadas de chuvas fortes e isoladas no sudeste do estado gaúcho, especialmente no período da noite. Bom, o padrão de chuvas associados às arcas, a zona de convergência do Atlântico Sul, perde intensidade nesta segunda-feira, mas isso não significa que as chuvas terão uma trégua. Algumas instabilidades, em conjunto com o calor e a umidade, e os ventos nas camadas mais altas da atmosfera, favorecem as condições para chuvas desde o norte do Amazonas até o norte de Minas, sul da Bahia e norte do Espírito Santo, passando pelo Mato Grosso, Goiás, Tocantins e extremo oeste baiano. As maiores chuvas estão previstas para a região central do Mato Grosso, podendo superar a marca dos 40 milímetros, mas destaco que o comportamento dessas chuvas já tem uma característica mais de verão, pancadas isoladas ocorrendo preferencialmente durante a tarde. Sobre o norte do Pará, Maranhão e Amapá, a tendência será de chuvas mais esparsas, e na metade leste do nordeste, seguimos com tempo firme e temperaturas elevadas. Fico por aqui, e para quem quiser mais informações e notícias sobre o tempo e clima, acessem agrolink.com.br barra agrotempo. Volto contigo, Lucas, e desejo a todos uma excelente semana. Muito obrigado pelas informações, agora vamos até o Paraná, que o Estado quer incentivar e ampliar também a produção de seda. O repórter Gustavo Vaz nos conta os detalhes. O governador Carlos Massa Ratinho Júnior se tornou nesta sexta-feira o vice-presidente do Silk Cities, rede global que reúne empresas privadas e órgãos públicos em torno da cadeia da seda. É um reconhecimento da importância da produção do Paraná, que é a maior do Brasil para todo o mundo. A rede internacional de cidades da seda e regiões metropolitanas incentiva o potencial dos produtores do fio em todo o globo. O Brasil, representado pelo Paraná na próxima gestão, está no Silk Cities desde 2019. Ratinho Júnior destacou a qualidade desse produto no Paraná, o que coloca o nosso Estado dentro desses atores principais dessa cadeia. Nós somos considerados uma das melhores sedas em qualidade do mundo. Muitas pessoas não têm nem noção, a grande maioria da população não tem nem noção, que muitas vezes nas grandes roupas de grife, roupas que têm grandes marcas, como Chanel, como Hermes, que são produzidas com fio da seda, uma boa parcela são fios de seda aqui do Paraná e acabam ganhando o mundo. Isso ajuda muito na geração de emprego. O Paraná conta com produtores de casulo da seda em 176 municípios, que ocupam 4.700 hectares de plantação de amoreiras que alimentam os bichos da seda. São 2.200 toneladas produzidas anualmente, 83% de todo o país, sendo que 96% desse material vai para exportação especialmente para a Europa. Repórter Gustavo Vaz. Muito obrigado pelas informações. Vamos agora aos indicadores econômicos. Soja abre a semana, saca de 60 quilos sendo vendida a R$ 167,00 em Passo Fundo, no Rio Grande do Sul, R$ 162,00 em Bebedouro, São Paulo, R$ 159,00 é o indicador da soja em Dourados, Mato Grosso do Sul, e também em Rondonópolis, no estado do Mato Grosso. Com estas atualizações, nós vamos ficando por aqui. Amanhã nós estamos de volta com mais AgroLink News. Até lá! Mato Grosso do Sul, 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 Mato Grosso